E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, minha família hoje vem trazer um vídeo, tá bom? Todos os códigos do GTA V para Playstation, para Xbox e para PC, meus amigos. Então se você está na procura desse vídeo, vamos ter super pulo, armas, vida infinita, motos, carros, tudo de melhor para vocês, vocês estão no vídeo certo, beleza família? Quem quiser já me seguir no meu Instagram, vai estar passando aqui na tela, Bianca Mega Oficial, segue lá família, deixa a curtida de vocês. E também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, tá bom? Então se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo, todo dia no canal está saindo vídeo aqui para vocês. E o primeiro código já gerado é o super pulo, e é simplesmente incrível. E esses códigos família, é tudo pelo celular, tá bom? Do personagem, seja Frank, Trevon ou Michael, vai funcionar para vocês, todos pelo celular. Tem o celular em qualquer modo, tá bom? No Playstation, ou Xbox, ou PC, então, está completamente incrível. Você vai aqui nos contatos, e para abrir essa tela aqui de número, você aperta o número bola, tá bom? Como se fosse no Playstation, é o bola. E os códigos sempre vão começar com 1, 9, 9, 9, aí os restantes do número é diferente, mas os iniciais são sempre esses, tá bom família? 1, 9, 9, 9, aí depois vai mudando, é importante vocês acompanhar, e quem quiser também anotar, ou sempre que quiser vir e ver o vídeo, tamo junto. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí, ó, vou fazendo os códigos, e vou mostrando para vocês a função deles, tá certo? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Son of a bitch Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto